A minha visão do 57 Ocean é um prédio icônico situado entre o mar e a terra. É como se você vivesse em dois mundos simultaneamente. A nossa preocupação quando fizemos esse projeto foi trazer para Miami alguma coisa diferente, uma sensação, um novo estado de espírito, uma nova forma de ter prazer. Esse edifício é um elemento transformador dessa região. Miami Beach is an urban resort, there's a real city where there's a lot to do. Amazing restaurants, culture, you know, symphony, museums. Once you arrive here, it's almost like you left the city behind you and you arrive to this quiet place on the beach. Part of living in a resort atmosphere is the flowing spaces and the openness. You have infinity in front of you. The building is a very simple prism and then it's redefined by a series of balconies that begin straight and slowly start turning curvilinear, no different than what you get from the flat seas. As they reach the beach, they become undulating waves. This is a place that you feel is special for those few that are able to live here. This is a place that you feel is special for those few that are able to live here. I think you can provide a unique experience through design. The idea to combine an outdoor living, which is fantastic in Miami, to be in front of the sea, to have that amazing view, to have outdoor areas like spa, pools, fitness. A party room with a bar that is also connected to the outdoor, to the pools. And at the same time, having a lobby, an entrance that can remind you of a gallery. So in terms of the exclusive resort feeling, you have everything you need. O bem-estar foi o centro da nossa questão. Cada detalhe desse edifício, esse mar que é maravilhoso, enfim, tudo isso, o conjunto em si, vai trazer uma sensação de bem-estar. O mar é importante para a minha vida, sempre foi. Ele é sempre dinâmico, ele nunca está parado. E isso, evidentemente, nos traz também a lembrança da aventura, do desafio. Olhar para o mar é olhar para a aventura que é a vida. Olhar para o mar é olhar para a aventura que é a vida. Olhar para o mar é olhar para a aventura que é a vida. Obrigado.